Olá, e aí, tudo bem? Você está na TV Cultura de Itabira, uma entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Durbom de Andrade. Este é o programa PM Comunidade. Hoje, vamos conversar com a Sargenta Elielma. Ela vai nos contar um pouquinho como é ser uma policial militar. Elielma, tudo bem com você? Tudo bem, Heitor? É um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho da nossa rotina como policial militar, como mulher, como mãe. É sempre bom falar daquilo que a gente faz. Quanto tempo de polícia militar, Elielma? Eu faço 20 anos de polícia militar este ano. No mês de outubro, eu completo 20 anos. Agora, Elielma, conta para o pessoal de casa quando que surgiu esse desejo, essa vontade, como é que foi a oportunidade? Como que começou na Polícia Militar? Na verdade, não foi um desejo de criança, como uma grande maioria. Eu cresci mesmo querendo ser professora. Meu sonho era ser professora. Mas aí, por incentivo de uma amiga, ela me convenceu a gente fazer a inscrição e eu fiz, né? Fui aprovada e sou muito feliz com a minha profissão. Bacana. A partir do momento que você se tornou policial militar, a sua vida, ela se transformou. Porque a vida do policial militar é uma vida de prestar-se, de servir a comunidade. Como é que foi essa mudança? Vamos dizer assim que, realmente, uma grande mudança, né? Uma vez que na minha família não tem nenhum outro policial militar. Eu sou a única policial militar de uma família inteira. Mas eu gosto, para mim, servir a sociedade, servir a comunidade. É um trabalho que me gratifica. Então, quando eu, mesmo nas atividades operacionais, no ProERD, que eu trabalho desde 2003, trabalhar com as escolas, com as crianças. Então, para mim, é um trabalho muito gratificante. Agora, ser policial militar não é fácil. Porque a segurança pública é um trabalho diferenciado, especializado. Agora, ser policial militar e ser mulher é mais duro, é mais pesado? Como é que é essa rotina? Conta para a gente. Bom, é uma rotina realmente pesada, né? A gente tem que conciliar o nosso trabalho com a rotina de ser mãe, de cuidar de uma casa, de cuidar de filhos, de ser esposa. Mas, a mulher, ela consegue, né? Diferente do homem, a gente consegue. Mais pesado, mas a gente consegue. Mas a gente tem a grata satisfação de também ter o reconhecimento da polícia militar e poder nos aposentar, né? Aos 25 anos, exatamente pela PM, reconhecer a jornada dupla de uma mulher. Sargento Elielma, nesses 20 anos de polícia militar, Teve algum caso que a senhora se tocou, ficou mais emocionada? Alguma atuação da sua equipe que a senhora gostaria de dividir conosco? Bom, Heitor, são 20 anos, então são várias experiências, né? Mas eu vou falar um pouquinho da última, que foi um cumprimento de mandato de busca e apreensão que nós fizemos. E assim, antes da gente ser policial, nós somos seres humanos. E é engraçado como que, até hoje, as pessoas, muitas pessoas ainda acham que nós não temos sentimentos. Então, nós chegamos para cumprir o mandato de busca e apreensão e uma casa numa situação, assim, muito difícil, sabe? E junto, muita bagunça, assim, muita... Uma situação triste mesmo. E nesta casa tinha uma senhora com problemas mentais e convivendo no meio daquilo tudo. Mas, assim, a gente acionou a vigilância sanitária, inclusive, para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso, porque realmente foi uma situação, assim, que comove. A gente fica chateado, a gente fica triste, né? Porque, muitas vezes, as pessoas acham que, por exemplo, o tráfico dá dinheiro, né? Mas o que a gente vê na maioria das casas, na maioria das vezes que a gente cumpre mandatos de busca e apreensão, são casas em situações muito, muito tristes mesmo. Agora, então, pelo que a senhora está falando, o policial militar, ele tem sentimento? Claro que tem. Temos sentimentos, sim, temos sentimentos. A gente tem que fazer o nosso papel, mas, muitas vezes, aquela situação, ela faz com que a gente pense, com que a gente reflita naquilo que a gente está vendo ali. Agora, Sargenta Elielma, o policial militar, ele, como a senhora já falou, ele, então, ele é filho, ele é pai, ele é irmão, ele sofre com as situações que ele enfrenta no dia a dia? Isso, isso. Nós somos, é engraçado, assim, porque, até hoje, tem criança que ainda pensa que o policial militar, ele nem come, né? Então, assim, eu falo que os meus filhos, por exemplo, até hoje, eles chegam em casa, às vezes, contando que os colegas acham estranho ter dois pais. Policiais. É, os pais e a mãe militares. Então, fica brincando, falando, assim, que eles são militarizados, essas coisas. Mas, na verdade, não é uma verdade, porque a polícia militar, apesar de ela ter as regras, né, de ser uma instituição, o policial militar, ele é um cidadão. É, como você disse, né, somos pais, mães, irmãos, filho, né, então, assim, somos seres humanos. E devem ser respeitados como tal. Muitas vezes, a comunidade, às vezes, não percebe isso, que o policial militar está ali para servir. E hoje, a polícia militar, ela está numa condição melhor do que no passado, porque hoje ela está mais próxima da comunidade. Eu diria até que é uma polícia militar comunitária. É verdade. Nós não preocupamos, a polícia militar não se preocupa somente na parte repressiva. Não, há uma preocupação com o cidadão de bem. Nós trabalhamos, na verdade, para o cidadão de bem. São essas pessoas que merecem o policial militar, o serviço policial militar de qualidade. E a polícia militar se preocupa com isso. Bacana. E como diz o ditado, né, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós vamos num rápido intervalo e voltamos na sequência com a Sargenta Ilielma falando como é e como está sendo a experiência dela no PROERDE. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa, o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio Lixo seco Casca de banana Lixo orgânico Caixa de papelão Lixo seco Restos de maçã Lixo orgânico Garrafa pet Lixo seco Faz tempo que eu estou de olho em você Água parada, lixo aberto E até os adoráveis vasinhos de flor são um convite para mim Eu os me invadi a casa Agora é só picar todo mundo Quero ver quem vai conseguir me impedir Baixe o jogo grátis e tente me impedir Como poupar água Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros de água Solução Diminua sua ducha para uns 5 minutos E feche sempre a torneira para se ensabuar Olá, estamos de volta com o programa PM Comunidade Hoje entrevistando a Sargento Elielma Que está nos contando um pouquinho da história dela 20 anos de polícia militar Sargento ProERD Conta pra gente o que é o ProERD Como é a sua experiência Diante dessa meninada Que abraça esse projeto E que se não me engano já formou mais de 10 mil crianças aqui na nossa região Bom, ProERD é o programa da polícia Como eu disse lá no primeiro bloco A polícia militar Ela se preocupa com a prevenção também Um policiamento mais próximo da comunidade E uma das preocupações é a prevenção A prevenção ao uso de drogas Através do nosso programa Do programa da polícia Que é o ProERD É um programa desenvolvido nas escolas Para crianças do quinto, do sétimo ano E a gente também atende com visitas os pequenininhos Mas hoje, só para frisar bem Este ano, no ano de 2015 Nós fechamos o ano com 29 mil alunos 29 mil alunos passaram pelo ProERD Somente em Itabira Somente em Itabira Somente em Itabira Itabira, Ipoema e Carmo? Itabira, Ipoema e Carmo Bacana Se eu falar do 26 de uma forma geral 26 é o nosso batalhão É o nosso batalhão, né? É onde que a gente atende Itabira, Barão Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Maria Santa Maria Então, o 26º batalhão Desde o ano de 2003 Em que nós iniciamos o ProERD Na nossa unidade Nós já trabalhamos com 49 mil crianças Que bacana Agora, os pais ouvem falar do ProERD Sabem que é muito bom Vão na formatura Sim Mas o que é repassado para as crianças Nessas aulas? São aulas, né? A senhora disse que gostaria de ser professora E foi ser policial Então, a senhora está sendo uma policial professora Poderia dizer assim? É verdade Deus é bom, né? Amém E em 2003 Quando eu fui selecionada Para fazer o curso de instrutor do ProERD Realmente eu vi que Assim Aquele sonho Que lá atrás eu queria ser professora Eu pude ser sendo policial Então, o ProERD é uma aula Nós trabalhamos com as crianças Durante um semestre do ano Com lições Cada lição A gente trata de um assunto Ali a gente fala de autoestima Nós falamos sobre as pressões dos colegas Nós falamos De amizade Da importância de selecionar amizade Nós falamos do bullying Então, assim São várias lições Ligadas Né? Ao tema drogas Não é que a gente fica ali falando Especificamente sobre as drogas O ProERD ensina os jovens A resistir ao uso de drogas Mostrando para eles, né? Que O que que pode levar uma criança Um jovem A se envolver com as drogas E aí A partir do momento A criança é ensinada E ela leva isso para casa? Leva E aí como é que é em casa? Conta para a gente A senhora já deve ter vivenciado situações Da criança levar para dentro de casa E como é que é isso? O que que acontece? Leva A gente, criança Criança Ela aprende E ela fala, né? Então, assim A gente tem vários relatos De pais Que Que realmente contam Que as crianças Quando elas chegam em casa Elas Falam tudo o que foi falado Durante a aula Alantura Inclusive Relatos, assim De 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 pais Que dizem que Fumar perto do filho Que fez ProERD Já não pode mais Fica meio difícil É como o pai fumar E às vezes beber E o fumo e o álcool São drogas São É passado isso para as crianças? Sim, sim, sim São drogas São drogas lícitas Mas não deixam de ser drogas São permitidas Mas são drogas E a gente ensina exatamente isso Para as crianças As consequências De começar a usar drogas Pelas drogas lícitas Que são o cigarro Que o álcool Que é o que a senhora Está falando Que são drogas lícitas É isso? Isso E aí A criança Levando para casa Ela Poderia usar a palavra Ela contamina a família Com coisas do bem? Sim Contamina a família Com coisas do bem Bacana A senhora Nesses 20 anos De polícia militar Como a senhora já disse A senhora já contou Para a gente Que as dificuldades As felicidades Falou aqui para a gente Sobre o ProERD Mas e a cidadã Elion O que ela tem a dizer Com relação a polícia militar Com relação a todo esse trabalho Ao que Deus tem feito na sua vida Em te colocar como educadora E policial ao mesmo tempo Eu posso dizer que Eu sou satisfeita Com o trabalho Que eu desenvolvo Em prol da sociedade Como policial militar E com o trabalho Da polícia militar Eu como cidadã Para a minha família Eu acho que Que a polícia Nós trabalhamos muito A verdade é essa Mas Nós trabalhamos Para o cidadão de bem Então aquelas pessoas Que Que não entendem O nosso trabalho É porque Querem andar errado Né, Itú? Então assim O cidadão de bem Eu acredito Que hoje Ele está satisfeito Com o trabalho da polícia Porque o cidadão de bem Ele não fica Ele não fica Chateado Bravo com blitz Bravo, bravo Porque foi abordado Não, não, não Ele fica satisfeito Porque ele pensa Que se a polícia Está ali fazendo blitz Ela está cuidando Da segurança De todos Então Eu Eu Como eu já disse Eu sou muito feliz Com a profissão Que Deus me deu Tanto como policial militar E também como Como mãe Como esposa Como irmã Porque eu sei Que Por exemplo Os meus familiares Estão satisfeitos Com o trabalho da polícia E como eu disse O cidadão de bem Ele está satisfeito Com o trabalho da polícia Bacana Conversamos hoje No programa PM Comunidade Com a Sargenta Elielma 20 anos de polícia militar Muito obrigado Pela sua audiência Voltamos na próxima semana Com mais um programa PM Comunidade Você está na TV Cultura De Itabira Entidade ligada A Fundação Carlos Drummond de Andrade Muito obrigado Um abraço